Obrigado. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Unasim Akhtar Tariq Ibrahim Official Club House Channel की طرفों सोच विचार भूजी प्रोग्राम की 54 किस्मा शामिल तमाम सामें ते नाजरीन और महमान शक्सियत अना दिलगी डोंगाई सन जी आयना क्यों जिसरा जेत हम जानने की सोच विचार गोजी प्रोग्राम की शिन्सला केते हैं कुच्द पक्वा कों का मसला गोजी जुआन की तरफ्वा क्रफ्की बारए गलबात ये गुच्र कोंगी तैजीव आसकापत की साम समबल वासते A questão de programas é uma vez mais um ano. A questão de que a gente se vê em um ano. A questão de que a gente se vê em um ano. Antes de que a gente se vê em um ano. Hoje em dia, a gente se vê em um ano. o o o o o E aí Amin Master Isto em alabá, Mára Programma Subregional Employment Officer Jammu Shiavaz Chaudhri Sadevih Ajazi Mehaman Gatorre Peraja Amin Shiavaz Sadevih National Carrier Service Center For SCST Gandhi Negar Jammu Qabaili Yianne Gucar Bucca Vastec Lai Jari Schema Gatorre Ski Maan Gatorre Courses Ga Bara Maan Khasih Gala Bat Keringa Tamaam Samaing Teh Guzari Shai Que Vee Apna Bacchan Na Hunnermen Penan Vaasitah Sarkari Ski Maan Gou Fai Toh Jata National Carrier Service Center Maan Apna Bacchan Naan Daakil Karwa Ke Mufth Skill Courses Karwaayin Isganali Samaing Agar Is Wakt Tak Tam Nae Tariq Ibrara Official Club Moderators Or Mara Fund Kaar Jomarin Alaj Shami Lua Enga Us Girawa Jitna Bhi Mhaman Mara Nal Ooyen Ga Honnan Naam Bhi Zirur Follow Kero Tanji Aik Dusra Nal Rábita Bhi Benya Rheyen Or Isganal Nal Anala Tamam Program Zaki Notification Bhi Tharay Tuk Torni Asan Asan Aik Aik Torni In Keroz E primeiro, eu vou falar com o Sr. Sehvaaz Chodhya Sabeurana, que eles nos esquemais, que estão nos estes categorizados por ST categoria e que estão precisando de fazer isso. Sim, eu vou falar muito bem sobre isso e eu vou falar sobre isso, então eu vou falar sobre essa esquemais. é e a a a e 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 t e e e e e e e e Se inscreva no canal. E aí 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 E aí